Eu fiz esse círculo vermelho no Minecraft e tudo que meus amigos colocassem dentro dele, eu ia dar em dobro pra eles. Então se eles colocassem um diamante, eu ia dar outro. Se eles colocassem uma elytra, eu ia dar outra. Até se eles colocassem um bloco de netherite, eu ia dar outro. Porém, não é tão fácil assim, né? Pra me ajudar, eles tinham apenas 3 minutos pra recolher os itens e tinha um amigo meu que tava perseguindo eles pra atrapalhar o tempo todo. Agora a questão é, o que o participant conseguiu pegar e o que ele vai fazer com isso? Se você quer saber o que rola nesse vídeo, é muito importante que você assista o final, se inscreva no canal que eu tô me quase, chega a 900 mil inscritos e deixa o gostei. Aí alguém fez um golem de cobre gigante no mapa. E é um golem dos desejos, tudo que a gente fizer de pedido aqui dentro vai se realizar. Eu pedi pro golem pra gente chegar a 900 mil inscritos esse mês ainda. Então, vamos fazer isso, se inscrevam. Enfim, bora pro vídeo. E obviamente, com uma ideia incrível dessas, eu não posso fazer tudo sozinho. Bela causa, amigo. Tamo junto, obrigado, obrigado. Uma bosta, né? Não, rústica, eu diria. Tamo junto, você é sempre bem-vindo, tá bom? Pode entrar lá à vontade? Contanto que eu possa visitar aquela tocha gigante também. Por que você quer visitar a tocha? Por que tu visitou o cocô? É porque... Antes de ir numa tocha do que num cocô. Mas é a sua casa. Eu estou trabalhando, dá licença, senhor Knight, dá licença. Tchau, tchau. Eu simplesmente não entendo, Knight. Mas cadê o meu amigo Alquinho? Amigo Alquinho? Oi, e aí? Ah, eu tava tomando um banho de piscina aqui. Essa casa aqui, LG, ela é melhor que um spa, cara. Por que a cada segundo que passa piora? Não, eu tô de armadura, tá tudo certo. Eu só queria que isso tivesse sido combinado para não ter que passar por isso, gente. Vocês não têm ideia. De qualquer forma, Alquinho, eu decido da sua ajuda. Minha ajuda? É, basicamente eu quero fazer um círculo no qual tudo que as pessoas colocaram dentro, elas vão ganhar um prêmio. Isso é legal. É, vamos lá fora aqui que não tem muito espaço para mostrar. Tá, Alquinho, me dropa umas 10 lãs ou blocos vermelhos que você tiver aí. Eu não tenho, ah, tenho, olha só, mano. Eu tô falando até o que o Beard está, Alquinho, vamos imaginar, vamos fazer uma forma bem grotesca. Vamos fingir que isso daqui é um círculo. Definitivamente não é, mas vamos fingir que é um círculo. Para o Minecraft, é. Mas vamos fingir que tem um maior. Tá, eu faço assim, você fala para mim. Lajota, tudo que você colocar no círculo, eu vou te dar. Então eu venho aqui nesse círculo e eu coloco, sei lá, uma sugar box. Então quando acabar o tempo, você vai quebrar essa sugar box que é minha, vai me devolver e vai me dar uma nova sugar box. Meu plano é isso. Então eu posso colocar qualquer coisa nesse círculo. Por exemplo, se eu colocar um bloco de concreto amarelo, eu ganho outro bloco de concreto amarelo? Basicamente essa é a minha ideia. Porém, como todo mundo tem equipamento de qualidade e também tem lá e trabalha, blá, 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 blá. Fica muito fácil qualquer um ruxar na casa de alguém e pegar bloco de aderita. Então eu já pensei na seguinte coisa. Eu preciso de alguém muito malvado. E Alquinho, você é a pessoa mais bondosa que eu conheço. Então hoje você vai ter que ser malvado. Tá, eu vou ser malvado hoje. E eu, o que eu tenho que fazer? Basicamente, quando eu fizer o círculo, eu vou colocar algumas pequenas regras para ficar legal o jogo. E eu vou dar um tempo determinado para cada participante ir atrás do que ele quer. Porém, você, Alquinho, vai ser responsável por atrapalhar as pessoas. Você não vai matar elas. Você pode, tipo, ficar passando na frente, dando tapinha, de vez em quando colocando um bloquinho para atrapalhar ela andar. Esse tipo de coisa. E também, aonde eu fizer o círculo, você vai ter liberdade total para fazer algumas trepes. Porém, que não mate eles. Mas pode fazer alguns buracos, algumas coisas assim, para ficar dificultosa a área. O que tu acha? Tá, eu concordo. Mas a trepe eu faço dentro do círculo ou em volta, né? Tá, vamos fazer o seguinte, esse bloco de concreto vermelho é bonito, mas será que ele é chamativo o suficiente? Eu vou pegar algumas lãs daquela farm do Delete, a gente vai fazer um círculo de lã vermelha que é mais chamativo. E a partir daí a gente trabalha, o que tu acha? Tá bom, combinado, né? Acho que é melhor mesmo. E antes da gente ir lá para a Vila Irmandade para a gente pegar as lãs, eu queria pegar um pouquinho de foguete. Alguém roubou os foguetes. Tá, basicamente aqui tinha um baú cheio de foguete de graça que era só pegar. Agora os foguetes ficam guardados embaixo do crocodilo da Sam. Crocodilo da Sam, baú. Ah, por quê? Bom, de qualquer forma, vamos aceitar, né? Estoque, né, galera? Por sinal, eu tenho que pegar mais flecha espectral depois que as minhas estão acabando, né? Enfim, eu não entendo esse pessoal. Bem aqui na fábrica do Delete tem uma farminha de lã que ele deixou aqui desde o começo da Irmandade. Deixa eu vir aqui, eu só tenho que achar o balu certo para pegar as lãs vermelhas. A parte boa é que é uma farm que funciona praticamente 24 horas e totalmente grátis. E que barulho é esse? Mano, por que tem tanto barulho de zumbi na caça do Delete? Eu vou investigar. Ah, eu vou. Mano, o dia que eu fiz a trollagem com ele aqui, ele nem se deu trabalho de quebrar a placa, mano. Eu vou pegar minha chucar box de bola. Ah, era dele, a chucar box, então não vou pegar, não. Tá, aqui está normal. Meu Deus do céu, o Delete tem uma... Por quê? Tem um gato de ponta cabeça e um montão de zumbi. Então tá, né? Vamos deixar aí. Eu tenho que achar algum local bem legal para eu poder fazer o círculo. Cara, eu estou achando que o círculo pode ser... Será que eu faço aqui na Vila Irmandade 1? Eu não sei se eu faço na Vila Irmandade 1 ou se eu faço aqui na Vila Várzea. Eu posso fazer na parte, na parte 2 da Vila Várzea. Que aqui o Pedro fez esse turno aqui para a gente poder construir aqui na parte 2 da Vila Várzea. E daí assim eu já mostro para os novos participantes que tem essa área, influenciando eles a possivelmente construir aqui. Gostei, hein? Aliás, e para quem não está vendo esse negócio aqui, incrivelmente lindo e gigantesco, mano. No último episódio, eu fiz esse foguete enorme aqui para dar início ao meu projeto de fazer uma Vila do Dende com a Pooh. Ô, Alquinho. Oi. Tu tá ligado do projeto da Vila do Dende que eu fiz com a Pooh, mano? Olha o foguetão que eu levantei ontem sozinho. Caraca, mano. Que hype. Nossa. É, não vamos esconder um ser honesto, né? O Alquinho me ajudou a escolher as cores que eu estava com dificuldade, mas Alquinho, que ficou da hora, ficou, né, mano? Ficou, ficou. Não, mas assim, só para deixar claro, como que eu ajudei a escolher, você já me mandou desse jeito, só pediu opinião. É verdade, verdade, né? Alquinho, na real, eu vou te mostrar uma coisa bem legal. Me segue, vamos lá no portal do esqueleto. Tu tem eletra? Tá, ainda não. Quer uma? Pode ser. Quer ou não quer? Ah, eu quero. Então tá, vou te dar uma eletra, pera aí. Pega uns foguetes embaixo do crocodilo da Sam aí. Tá bom. É que assim, eu tava dando uma explorada há um tempo atrás no mapa, e aconteceu que, por algum motivo, na minha exploração lá no D&D, eu peguei duas eletras. Daí a Sam veio pedir uma pra mim, outra e eu dei pra ela. Eu falei, ó, tô com uma sobrana que eu nunca vou usar, vou dar pro Alquinho, né? Aê, boa. E fica como pagamento pelo serviço que você vai fazer hoje, né? Aí, ó. Perfeito, faz sentido. Tá, depois eu arrumo ela direitinho, mas já dá pra gente sair usando. É, ó, entra aqui no portalzinho do Nether. Então, aqui, o que eu tenho a farm de XP, você lembra até por causa que você me ajudou a ver o bagulho do monstro que eu escondi pra zoar, né? Sim, sim, lembro. E, ó, eu tenho dois dias atrás, essa Endgate aqui não existia, lembra? Uhum. Eu matei o Ender Dragon por algum motivo louco, por sinal, a Endgate veio parar num local incrível. Entra nela pra você ver. Caraca, sério? É, agora, boa sorte pra você conseguir usar eletra pra entrar nela, né? Eu tenho o Ender Pearl, será que é mais fácil? Acho que com a eletra é mais fácil, tomar voado de ser uma planada, assim, olha. Entrei com o Ender Pearl. Ah, moleque. Eu acertou de primeira, nem ferrando. É que eu tô usando Ender Pearl pra caramba. Ah, olha que legal. Eu tô numa área extremamente longe, praticamente só Void, e eu tenho dois aldeões aqui no The End, cara. Caraca, que da hora. Eles vieram de foguete? É, basicamente. Fiz uma máquina de redstone lá, tipo, que era um foguete, pra simbolizar aquele foguetão, e trouxe eles 700 blocos andando na máquina voadora. Caraca, que da hora, mano. Sim, mano, e meu plano é fazer uma vila completa do The End aqui, e depois até destruir aquela ilha lá, que ela tá atrapalhando a vista, né? É verdade, tem uma ilha lá, nada a ver. Tá, peraí, mas esse lugar aqui, ele tava vaziozão, vaziozão, ou você quebrou a ilha que tinha aqui? Então, tinha uma pequena ilhinha de Ender Pearl, mas, eu sei lá, mano, tipo, não faz sentido só, tá ligado? Só com sentimento aleatório. Eu queria mostrar, porque achei legal mesmo. Nossa, ficou muito da hora isso aqui. Pois é. E, ó, Elquinha, eu tava pensando muito aqui, até falei pro pessoal, eu acho que o local ideal pra fazer o círculo dessa brincadeira é aqui na Vila Várzea 2, por causa que como a Vila Várzea está sendo muito utilizada, o Pedro que falou, putz, vai ficar sem espaço em algum momento, vamos expandir aqui pra trás, e daí o povo pode construir, só que o pessoal não começou ainda, porque acho que eles não sabem que tem aqui. Então, acho que é um bom jeito de eu mostrar que existe esse local, né? Com certeza, com certeza, deixa inaugurada a Vila Várzea 2. É, tanto que depois eu quero até fazer alguns minigames por aqui, tipo, atrás desse restaurante, ficaria legal um campinho de futebol no gelo, sei lá, né? Porra, bem legal, e tem bastante espaço. É, mas isso é com o tempo, né? Por agora, vamos fazer o círculo. Tá, é o Kinho, tu manja fazer esse círculo no Minecraft? Ah, até que manjo, assim, você quer que tamanho de círculo? Então, essa é a minha dúvida, eu tava pensando em fazer, tipo assim, olha, o nome disso aqui é trabalho de pedrux. Meu Deus, que absurdo! Trabalho de pedrux. Eu tava pensando em fazer algo como, tipo, deixa eu pensar, um, dois, aqui, ó, um, dois, três, um, dois, três, que eu queria que tivesse três blocos no centro, tá ligado? Só que daí não ficou um círculo, ficou? Ah, não, mas assim... Se eu ficar assim, não fica tão círculo ainda, né? Ah, mas você coloca lá em tudo, coloca lá em tudo. Não é um círculo, mas é um pontinho. Ah, não, mas é que eu queria que o meio não ficasse lá, né? Calma, calma aí, eu vou pensar em um círculo. Tá, definimos o tamanho do círculo e eu falei para o Kinho que seria legal se tivesse outra cor aqui no meio, mas eu ainda queria que fosse grama dele, teve a ideia de fazer mais bloco, né? Mostra aí, o Kinho. Uhum, vamos fazer a explosão de matinho. Bum! Olha, foi de primeira! Só que o nosso cartão não foi tão de primeira, né? Mas é, faltou um cantinho ali, mas a gente já coloca. Cadê? Vai, vai, lança aí. Mais um, mais um, mais um e eu acho que agora foi. Tá, eu só quero arrumar a parte de fora que não foi. A gente pega a grama de longe. Ah, você tinha já? Caraca, eu vou aqui, né, mano? Tô construindo aqui. Tá, deixa eu ver. Tem tudo que é bonitinho aqui, tá tudo certo. Tá, é o Kinho. Agora é o seguinte, você tem cinco minutos, mais ou menos. Acho que é tempo suficiente. Vai atrás de aranha, poção de lentidão. Se você quiser, ele super salto de veneno. Vai bater do que tu quiser. Tudo que você poder utilizar para atrasar e deixar a pessoa tensa. Usa, só não pode matar ela. Enquanto isso, eu vou selecionar a primeira pessoa, tá bom? Daí, você pretende fazer só trap, tipo, você vai travar a pessoa no caminho ou você, tipo, quer fazer buraco, trap, que eu tenho que esperar você quebrar alguma coisa. Como que é? Olha, como aqui tem um buracão absurdo, fazer uns buracos que a pessoa caia sem querer seria uma boa ideia, viu? Sabe, dá pra fazer o Kinho. Pega esse bico aqui, muda ele pra pressa dois. Tu só vem cá, pai. Tá, beleza. Só começa a correr. Nossa, eu vou fazer por ti. Então, Kinho, vai atrás dos recursos. Eu vou trocar esse bico pra você e depois eu vou chamar alguém. Vai dar bom, vai dar bom. Beleza, eu já tenho ideia de várias coisas aqui pra trolar o pessoal. Fechou, a gente tá vendo a primeira vítima ali. Beleza, se passou alguns minutinhos, dê um tempinho pro Kinho se preparar. O que você conseguiu de legal, Kinho? Me conte. Nossa, tem várias coisas aqui, ó. Eu tenho poções, ó. Pera aí, deixa eu te mostrar aqui, ó. Poção. Eu tenho poção de aranha. Essa aqui é de jump boost. Então a pessoa vai ficar pulando mais alto. Eu também tenho poção aqui de slowness, ó. Ah, lentidão e super pulo. Tenha de aranha e carpete. É, o carpete eu vou te mostrar, o carpete é um esquema interessante aqui, ó. Digamos que a pessoa chega, tá? Você meio que explicou. Aí eu vou colocar um negócio assim, ó, aqui. E vou fazer um bagulho assim, mano. Hum, hum, hum. Pra pessoa se sentir convidada a dar uma lida aqui, ó. Eu vou escrever uma plaquinha e colocar aqui, importante. Entendeu? Tá bom, tá bom. Aí aqui dentro vai ter o seguinte, a gente vai colocar um atril. E pera aí que você vai ver a mágica acontecer. Tá. Me parece que já é aquele redstone. Sim, a gente vai colocar aqui, aí você pode tampar aí atrás. Exatamente. Vai aparecer um Among Us, pra quem tiver imaginação. Aparece mesmo um pouquinho. Eu só preciso de uma placa. Pera aí, eu vou colocar uma placa aqui só pra dizer importante. Se você quiser testar, dá uma olhada o que tá escrito no livro. Tá bom. Jogo da sorte, leia rápido. Olha pra baixo. Ah, gostei. Funcional, né? Tá, tá. Tá, então basicamente o Okinho. Ele fez uma trepe pra quem for curioso e for olhar aqui, acabar morrendo. Morrendo não, né? Caindo, se atrasando. Também, provavelmente, ele colocou o Rei de dois aqui no bico, então, para ele poder fazer buracos, ele tem três de aranha para atrasar as pessoas e poções. Eu acho que vai ser bem interessante, né? Tá, eu vou colocar algumas pequenas regras como a pessoa não pode repetir o mesmo item mais do que uma vez. Porque vai que a pessoa bota, sei lá, três blocos diamante. Qual é a graça? E ela vai ter um limite de cinco coisas. Acho que é um limite bom. O que você acha aqui? Eu acho excelente. Cinco coisas é mais do que suficiente, já que o espaço é grande. A pessoa pode querer amontoar muita coisa. Tá, então vai ser cinco coisas e não pode repetir. Ela vai poder tanto colocar o bloco no chão quanto trocar, tá ligado? Então acho que vai ser legal. Pensando como eu coloco a placa. Acho que bem aqui mesmo para a pessoa acabar passando. Para passar por cima da placa, né? Olha aqui, eu tenho uma sugestão. Você tem uma lã sobrando aí? Eu vou colocar uma lã em cima do atril, porque olha que dá para acontecer. Se ficar em cima do atril, dá para subir nele. Se fizer assim, a pessoa acaba clicando. Ah, tá, entendi. É, se tivesse o meio bloco, ia ser melhor na real, né? Mas... Ah, tá bom, tá bom. Se quiser. Bom, eu vou lá chamar alguém, daí se você quiser, você pode trocar. Então eu vou trocar por meio bloco, tá? Tá, pera aí. Tá, gente, a primeira pessoa que eu vi à toa aqui na Vila Varza, obviamente, foi a Sam e eu vou chamar ela para participar. Oi, Sam. É assim, LGJ? É, sim, ela escuta até as partes que eu falo isso. É, Sam, basicamente é o seguinte. Quer ganhar alguma coisa? Depende de que coisa é. Eu quero ganhar coisas boas, LGJ. Tá, me segue, me segue, me segue, me segue. Tá, não é para interagir com nada, apenas olhe. Tá vendo o círculo? Tá, aham. Imagina tudo que você colocar nele, eu te der. Tudo? Literalmente tudo. Porém, tem regras, quer participar ou não? Quero, quero, óbvio é. Tá, o custo da brincadeira é três diamantes. Você não precisa pagar agora, tá bom? Mas você vai pagar para essa brincadeira, já que você pode colocar, sei lá, um bloco de neaderito aqui. Você quer pagar já ou quer pagar depois? Eu já tenho aqui meu pagamento, ó. Uh, manda aí, manda aí. Dá, é três, né? Honesto, hein? Honesto, você viu? Gostei. Tá, Sam, tem algumas regras. Tá, aham, aham. Quais são as regras? Me explica. É, é bem simples. É, obviamente, eu cortei aqui para te atrapalhar, tá? Você tem três minutos para pegar o que você quiser para colocar aqui dentro. Você pode, por exemplo, sei lá, você quer uma espada, troca uma espada igual a essa. Ou, sei lá, você pode colocar um bloco de diamante. Vai existir. A questão é, você tem três minutos, tá bom? Três minutos. Ai meu Deus. Você pode pôr no máximo cinco coisas. Então, ó, três minutos, no máximo cinco coisas. E você não pode repetir nada. Então, você não pode fazer... Tá, tá. Mas a quantidade, como é que fica? É só um item de cada? Se você quer diamante, você bote um bloco, senão você vai ganhar um diamante só. É isso. Ah, e obviamente, você não pode colocar uma placa, escrevendo o que você quer, um livro, etc, tá? E não pode repetir, você não pode colocar cinco blocos de diamante. Tá, tá. Tá de acordo com as regras? De acordíssimo, meu Deus. Então, agora eu tô pensando se eu deixo valer a Elytra ou não. Eu tenho, eu, 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 pra ser sincero, eu colocar. Mas eu sei que a Elytra eu já tenho, não sei o que eu faria com isso. Então, vou te ajudar nessa, vai. Não, eu tô vendo se eu acho que se eu deixo você usar a Elytra no minigame ou não. Essa é a minha dúvida. Ah, deixa eu pensar, o que tu acha aqui? Bom, eu tô de Elytra, eu teoricamente posso ir atrás dela pra, né, ficar vivenciando o que ela tá fazendo. Então, tá bom, Sam, vai pro centro do círculo. Ai, que nervoso, aham. Bom, como você pode ver, aqui tem um atril escrito algumas coisas importantes. Eu acho que vale bastante a pena ler, vai ajudar bastante. E também, caso você queira, porque eu acho que não, mas sempre corre o risco de você morrer, você pode guardar o que for inútil pra você aqui, tá ligado? Por exemplo, Elytra, acho que é bom você levar, né? Mas quem sabe, você vai levando bloco de construção, etc. Enfim, ele pode te atrapalhar. Alquinho, fique pronto onde você quiser. Peraí, peraí que eu vou ajudar a Sam aqui. Sam, não sai do círculo, você não pode mais sair. Ó, Sam, basicamente, então, a decisão sua. Se você quiser, você vai poder guardar item no baú. Se você quiser, você vai poder olhar esse livro com dicas e itens importantes que podem estar escondidos pelo mapa ou não. Pode não ser nada também, vai disso. O Alquinho vem colocar só uma cama pra você marcar Spawn e depois disso você volta pro círculo e vai ter três minutos, tá bom? Beleza, beleza. Tá, acerto, você tem Spawn? Tá bom, marcou Spawn? Alquinho, fica aqui em suas marcas. Em três, dois, um, valendo. Agora é contigo, Sam. Tá, tá, eu vou começar a lenda, eu vou começar a lenda. O que que tem ali? Não vai ter nada aqui, Dani, se eu vou pegar outro bagulho. Perdeu, Alquinho, perdeu, Alquinho. Tá caindo em você mesmo, Alquinho. Meu Deus do céu. E agora o que tá acontecendo? Agora eu fiquei na dúvida. Ah, tá, 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 tá. Ah, meu Deus, eu não sei pra onde eu vou aqui que eu pego. Me fala o que você tá pensando, o que você tá procurando, me fala, me fala. Eu tô procurando muito netherite, muito netherite. Muita netherite? Exato. E onde você acha que vai ter netherite pra você pegar? Na sua casa. Na minha casa, tá pegando netherite nos meus baús? Tá, calma, raciocínio aqui. Tá, fiz isso daqui, que isso aqui vai ser bom, tá. Mais oquinho, mais oquinho, vai. No teto, fala no voalquinho, fala no voalquinho. Pega poção, pega poção, pega poção, aqui, ó. Pega poção, pega poção, aqui, ó. A outra. Calma, 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 quem é que vai ter netherite? O LG não vai ter, pera. Tá, tá, eu vou levar isso. Mano, eu só peguei uma coisa ainda. Sam, já foi um minuto, tá bom? Não foi não, não foi não. Foi, já foi sim, Sam. Tem que colocar lá, Sam. Tem que colocar lá? Você pode colocar no final, você pode colocar no final, você pode colocar agora. Tá, 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 menos mal. É, o que você colocou, a gente não vai tirar, não. O que você tá procurando aí? Pera aí, gente. Mano, LG, achei isso, isso vai ser bom, tá? Tá, tá, vale lembrar que você tá roubando coisa da pessoa, depois se devolve, tá? Tá, tá, eu vou devolver, beleza. Cadê ela? Ah, já. Ela pensou, ela pensou. Vale lembrar que o limite é cinco coisas. Aqui, taca aquela poção lá. Calma, sai, sai, sai. Ela não consegue, ela não consegue, Alquinho. Não, você tá com a poção, você salvou ela, Alquinho. Meu Deus do céu. Por quê? Por quê? Calma, eu acho que eu fiz uma coisa. Quem é que vai ter coisas? Pera. Quem é que não vai ter coisas? Eu não sei pensar, eu não sei pensar. Sam, você é a pessoa que mais soma dos outros, você tem que saber o que você tem nos mal dela. Eu não sei. Ai, eu esqueci do eu quando eu esqueço disso. Sai, Alquinho, sai. Ele prendeu o eu. Mano. Olha o tempo. Quanto tempo? Quanto tempo eu tenho? Pode falar. Você tem exatos 37 segundos, Sam. Ai, meu Deus, eu não consigo assassinar. Eu acho que é bom lembrar que, tipo, se acabar o tempo, se tiver colocado nada lá, você não vai ganhar nada, tá? Volta lá, Sam. Por que você não me falou isso, Alquinho? Isso era meio óbvio. É tudo que você colocar no jogo, eu vou seguir lá. Não é tudo que você levar no inventário. Se você tirar alguma coisa... Tá. Não pode tirar as coisas e colocar aí. Dois, três... Tá, quatro. Tá, quatro com armadura. Pera, quatro. Isso. Vai ser da hora. Ué, mas tá. Então é isso que você quer, Sam. 3, 2, 1... Acabou. Nossa. Nossa, meu Deus. Isso é meu celular avisando que acabou o tempo. Ah, tá. Tá, Sam. Basicamente, então, você vai ter uma armadura de netherite totalmente encantada com... Eita, os encantamentos complexos. Se eu tirar a pintura desse daqui, desse daqui, desse daqui, desse daqui, e você vai querer uma cabeça sua com a minha skin, né? Bom... Não, 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 não. Ó, Elquinho, Elquinho, o que você tem de Instagram sobre isso? Eu não tenho, não tô nem aí mais, então... Ó, Elquinho, Elquinho, você já foi juiz em Topcraft, me tira uma dúvida. O nome do item é Cabeça de Sangue da NMBI, é uma cabeça da Sam, correto? É uma cabeça da Sam, aham. Então, como eu falei que eu vou literalmente dar exatamente o que ela me der, é só ela botar a minha skin e eu fornecer a cabeça dela mesma com a minha skin, correto? Perfeito, justo, exatamente. E morte de você, LG, que ódio, na moral. Bom, Sansa, você quer a copa da cabeça agora? Você não vai querer? Como que é? Eu não quero mais, por que que eu vou querer isso sendo que eu já tenho uma? Já não era sua? Bom, toma aí de volta. É, já era minha. Tá, você tem que devolver aquilo lá. Então, a armadura é na casa do Apu, né? É, isso também. Não, devolve lá fazendo um favor, que eu tenho que fazer mais isso. Agora é o seguinte, Sam, devolve a armadura pra ele, eu tirei print de todos os encantamentos e em breve, acho que provavelmente amanhã eu te dou a sua armadura completa, tá bom? Beleza, beleza. E aí, você gostou do jogo? Você divertiu? Mano, curti, velho, pra falar que dá um nervoso, tá? Porque é muito pouco tempo e... Mano, eu não conheço quase nada daqui, mas foi da hora, viu? Obrigada pelas coisas aqui. Não, tamo junto. E quando que eu vou ganhar? Quando que eu vou ganhar isso? Falei que amanhã, Zé, calma lá. Falei que amanhã...